Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. E na nossa aula de hoje, vamos corrigir as 10 questões de matemática que caíram para a GCM de Piracaia, no interior de São Paulo, aplicado pela banca Indepac. Se você fez essa prova, vai ser interessante ver essa correção, ver onde errou, onde pode melhorar para as próximas provas. Caso você não tenha feito, é importante ficar até o final da aula, porque cada questão tem um bizu diferente para que você consiga evoluir em matemática e arrebentar já no próximo concurso, até porque nós temos muitos editais abertos e eu tenho certeza que você vai fazer alguma prova para a Guarda Civil Municipal e, claro, logo mais teremos a prova para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, se você quer saber como foram essas 10 questões de matemática, já sabe, né? Vem comigo, que no caminho eu te explico. Bora lá, senhores, dando continuidade aos nossos estudos. Se você é novo no canal, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhuma aula. Tem muitas aulas aqui. Se você vai fazer aí São Menard do Campo ou também GCM de Sorocaba, que caiu o limite de idade, então em breve vai voltar as inscrições aí para o pessoal do asilo. Tamo junto. Chega de concurso aí com limite de idade, né? Então, logo mais, novas inscrições, será a Banca Vunesp. Nós já temos mais de 100 aulas aqui da Banca Vunesp. Será uma mega revisão para você arrebentar nessa prova aí, seja São Menard do Campo, que já é no próximo domingo, e, claro, Sorocaba quando retomar esse concurso. E, claro, qualquer outro concurso que você venha estudar aí e fazer matemática é a cereja do bolo, senhores. Tem muita gente ficando fora dos concursos por causa de matemática. Nessa prova específica, 10 questões... Olha só, que português, hein? Nessa prova, especificamente falando, eram 10 questões de matemática. Então, poxa, de 30 questões, um terço ser matemática faz com que você tenha que arrebentar, né? Se você acertou duas, três, quatro, ficou muito baixo da nota aí. Talvez nem dê continuidade no concurso. Percebam o quanto é importante você estar por dentro aí do que é cobrado em matemática. Lembrando também, senhores, que a Banca IBAN tem pego aí vários editais, vários concursos aplicados pela Banca IBAN. Nós temos aqui uma playlist gigantesca aqui no canal com várias correções de provas anteriores da Banca IBAN. Então é importante, por isso que você tem que estar inscrito, tem que estar com o sininho ativado para não perder nenhum dessas aulas. E já alerta aos senhores, antes da gente começar, tá? Já vou acabar os recados. A partir das próximas aulas, eu vou trazer aí uma mega revisão aí para quem vai fazer GCM de vinhedo. Por quê? Eu vou especificar a GCM de vinhedo. Porque é da Banca Avança SP. Essa banca também tem pego bastante editais aí, para a GCM principalmente. Só que para ela, para mim, fica tranquilo de eu trazer a correção porque ela deixa as provas no site dela. Então eu vou conseguir trazer bastante provas, bastante correção para vocês aí das questões anteriores aplicadas pela Banca Avança SP. Então se você vai fazer a prova aí para a GCM de vinhedo com salário gigantesco, acima de 6.800 reais. Então vai valer a pena você estar inscrito no canal e assistir todas essas revisões e arrebentar nessa prova. Combinado, senhores? Sem mais delongas, bora para a nossa primeira questão, que foi a questão 11. Põe aí, produção. Se partirmos do zero da reta numérica e caminharmos 11 unidades no sentido negativo... Olha, olha aí. Ela já falou que é uma reta numérica, então eu vou fazer o desenho da reta numérica, só para a gente relembrar. Então, partindo do zero, tá? E aí nós vamos ter os números negativos, né? 2, 3, 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, eu não sei qual número que ela pediu ali, foi quanto? 11 unidades negativas. Eu vou colocar o menos 11 aqui, que não vai caber, e aí depois a gente vai dar o nosso jeitinho aí para contemplar tudo o que ele está falando, tá? Então ele falou o seguinte, ó, só retomando. Se caminharmos 11 unidades no sentido negativo, depois 20 unidades no sentido positivo. Então pensa aqui comigo. Eu já estava no zero, eu caminhei 11 negativo. Estou aqui no menos 11. Beleza. E aí depois ele vai caminhar 20 positivo. Concorda que, ó, ele vai ter que voltar esses menos 11. Então eu já tenho 11, né? Já andei 11 casas. Tá. Quando eu andei 11 casas, eu cheguei no zero. E aí ele quer que eu vá 20 positivo. Beleza. Eu vou aumentar só mais 9. Beleza? Eu estou no zero e eu vou aumentar mais 9 lá. Então eu vou colocar aqui, ó, que eu estou aqui, ó, no mais 9. Beleza? Tranquilo. Continuando a leitura. 20 unidades no sentido positivo e depois 9 unidades no sentido negativo. Ó, eu estou no 9. Se eu voltar 9 casas, eu vou parar onde? Eu vou parar aqui no zero. Beleza? Então deixa eu ver o que ele pergunta. Paramos no marco, no marco zero, né? Então, pra você conseguir entender. Eu estava no zero, andei 11 negativo. Depois eu vou andar 20 positivo. Então, ó, quando eu andar 20 positivo, primeiro eu vou chegar aqui no 11, no zero, né? Aí eu ando pro menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, enfim. Vou chegar aqui. Aí daqui ele mandou andar 9 positivo. Cheguei no 9. E depois, no último passo, era 9 negativo. Aí eu volto 9 casas e chego no zero novamente, beleza? Então, a alternativa A é a alternativa correta. Questão bem tranquila, né? Bem bobinha mesmo, de sexto ano do ensino fundamental 2. Beleza, senhores? Você vai perceber aqui nessa prova de 10 questões de matemática, tinha aí 3, bem complexas. O resto, bem tranquilas mesmo. Pra aquele cara que vem estudando, não tinha o que errar aí nessas questões, beleza? Claro, aquele cara que vinha estudando. Aquele aventureiro, infelizmente, acaba tendo que chutar muitas questões de matemática. Bora dar continuidade. Bora lá. Oi aí, produção. Questão 12. Questão 12 falava o seguinte. Essa aqui, sim, era uma questão um pouquinho mais chata. Caio esqueceu a senha do seu cofre, olhando o seu caderno, onde anota algumas senhas, viu que anotou a seguinte dica. A senha do cofre é a soma do numerador com o denominador da fração geratriz e redutível da dízima. E a nós temos aí. Então, o que ele quer? Vou até anotar ali pra não esquecer. Ele quer a soma da fração. Vou colocar dessa maneira. O que seria a soma da fração? É eu pegar o cara de cima, que é o numerador, e o denominador. Então, eu vou somar o número que eu encontrar no numerador com o número que eu encontrar no denominador, beleza? Primeiro, eu tenho que chegar nesses dois caras. Então, vamos lá. Só a ideia de uma fração geratriz aí. E ele me deu esses números, né? 15,133. Só tem dois, três? Tem três. E aí, reticências. Beleza, Brasil. O que você precisa saber em relação a uma fração geratriz? Encontrar a dízima periódica, no caso aí, você vai perceber que ela tem um intrusozinho aqui, que é o número um, mas ela tem um período três. O três vai se repetindo eternamente. Então, tá? É uma dízima periódica, de perigo três. Ela é uma dízima composta. Por que ela é composta? Porque eu tenho dois números depois da vírgula. Se fosse só isso aqui, que fosse um três, então tudo era três, seria uma dízima periódica, seria uma dízima simples. Aqui ela é composta porque ela tem dois números, beleza? E aí, ela também pode ser composta se fosse assim, tá? 13, 13, 13, ou 35, 35, enfim. Se repete de dois em dois aí, ela vai ser composta, tá? Mas não é isso que tá cobrando aí na questão em si. O que ela tá cobrando? A fração geratriz. O que eu tenho que pensar aí numa fração geratriz? Ó, eu tenho que fazer com que essa vírgula, ela englobe até a dízima, até o primeiro número da dízima, tá? Então, ó, pra que ela englobe até o primeiro número da dízima, ele vai ficar dessa maneira. Então, essa vírgula, ela andaria até aqui. Brasil? Ó, se ela andar, percebe que ela vai dar 1513? Tá ali o 1513. Brasil. Aí, como ela tem... Cadê a vírgula? Tava aqui, né? Beleza. Como ela tem essas duas casas após a vírgula aí, ó, eu vou manter um 9 aqui embaixo, tá? Só que aí, como eram duas casas, mas a dízima só pegou a partir da segunda casa, eu vou colocar um 90 aqui. Beleza? Brasil. Antes de resolver isso, eu preciso fazer uma subtração. E quem é que eu vou subtrair, senhores? Eu vou subtrair, ó, esses três primeiros números aqui, ó. Os três primeiros números antes da dízima, tá? Então, ó, eu vou subtrair os três primeiros números antes da dízima, beleza? Se a dízima fosse assim, ó, 0,222, beleza? Aí, o que que eu colocaria? Colocaria só o 9, não iria entrar o 90, seria só o 9 e tal. Se fosse esse exemplo, por exemplo, aqui, ó. Colocaria só o 9, e aqui em cima eu vou colocar só o número 2. Só isso eu faria. E aí, eu percebo que a vírgula só andou uma casa, colocaria o número ali em cima. Brasil, essa seria a maneira de, se você fizer na calculadora 2 de pra 9, você volta pra cá, tá bom? Agora, o que que a gente precisa fazer? Aquela subtração lá primeiro, tá, ó. 1.513 menos 151. Bora fazer essa subtração. 3 menos 1 dá 2, aqui pega emprestado. 11 menos esse dá 6, 4 menos esse dá 3. E aqui vai ser só 1. 1.362. Então, ó, vai ficar 1.362. Não posso esquecer que eu estou dividindo pra 90. Beleza. Aí, o que que ele fala? Ele fala que ele quer de uma forma irredutível. Põe aí de novo, produção, só pra gente recapitular a leitura, ó. Caio esqueceu a senha do seu cofre. Olhando no seu caderno, onde anota algumas senhas, viu que anotou a seguinte dica. A senha do cofre é a soma do numerador com o denominador, ou seja, na hora que eu somar esses dois. Beleza. Só que não basta nem isso, ele fala assim, ó. Da fração giratriz, eu já encontrei a fração giratriz. Irredutível. O que que significa esse irredutível? Que primeiro eu tenho que simplificar isso aqui, até ficar irredutível, até não dar mais pra simplificar. Quando eu chegar nesse número que tá irredutível, aí eu somo eles. Tudo bem? Se não tivesse essa palavra irredutível, eu já teria que somar já aqui nesse momento. Então percebe que alguns conceitos são importantes pra que você consiga entender a complexidade dessa questão, tá? Mas vamos simplificar. Aqui dá... Somando os algarismos, ó. 4, 10, 12, ó. Por que que eu tô somando? E eu já fiz isso em algumas aulas, ó. 1 mais 3 dá 4, mais o 6 dá 10, mais esse dá 12. Por que que eu somei? Porque 12 tá na tabuada do 3. Então isso me garante que esse número gigantesco, 1.362, ele é divisível por 3. Então eu ganho bastante tempo. E aqui, ó, se eu somar 9 mais 0, continua sendo 9. E 9 também tá na tabuada do 3. Então isso me garante que os dois números eu consigo simplificar por 3. Se você não tem esse conhecimento, o que que você faria? Os dois números são pares, né? 1.362. E o 90 são pares. Então daria pra você dividir por 2, não tem problema nenhum. Mas conforme você vai evoluindo o seu conhecimento em matemática, você vai ganhando tempo na sua prova, tá? Então vamos fazer a primeira simplificação. 1.362 dividido pra 3. Juntando aqui vai ser 4 vezes, 4 vezes o 3 dá 12, vai sobrar 1. Baixa esse 6, vai ser 5 vezes, 5 vezes o 3 dá 15, vai sobrar 1. E baixa esse daqui, vai ser 4 vezes, 4 vezes o 3 dá 12, aqui vai zerar. Beleza. Então em cima vai ser 454. E embaixo, 90 dividido pra 3 dá 30, vazio. Vamos ver a mesma sacadinha, ó. 4 mais 5 dá 9, 9 mais esse dá 13. Opa, 13 não está na tabuada do 3. Então eu já não consigo mais fazer a divisão por 3. Então, como os dois números são pares, eu vou dividir por 2. Tô meio ruim da garganta, aí vocês vão ver que eu vou tossir bastante aí durante a aula, tá? 254 dividido por 2, ó. Eu sei que 400 dividido pra 2 dá 200. E 54 dividido pra 2, eu sei que dá 27. Então vai ser 227. 30 dividido pra 2 dá 15. Brasil. Os dois números são ímpares. Só que, ó. 3 mais esse dá 4. 4 mais o 7 vai dar 11. Então os dois eu não consigo mais dividir por 3. Vou tentar por... Ah, meu Deus. Que número que vai dividir os dois números agora? Não, agora não dá mais pra simplificar. Então, se não dá mais pra simplificar, ficou na forma aí redutível. Mas o que que ele pede? Ele pede a soma da nossa fração. Somar o numerador com o denominador. Então vamos fazer essa soma? Eu cheguei em 227 mais o 15 que tá aí embaixo. Bora lá, ó. 7 mais esse dá 12, sobe 1. 1 mais esse dá 3, mais 1 dá 4. E aqui dá 2. 242 é a soma dos numeradores com o denominador. E o 242 tá na nossa alternativa A também. Beleza, senhores? Então, bem chatinha essa questão, né? Tinha que saber esse conceito aí de fração giratriz. É bem raro cair. Eu acho que a IBAN cobrou uma vez só esse tipo de questão. Então, realmente uma questão que é um conteúdo que a gente acabou não estudando. Porque, poxa, nenhuma banca cobra fração giratriz. A Indeplaca acabou cobrando aí. Por isso que eu acho que essa daqui foi uma das mais difíceis aí dessa prova, tá bom? Mas bora dar continuidade. Bora pra próxima questão. Bora lá. Oi, produção. Questão 13. Falava o seguinte. Essa aqui é brinde da prova, tá? Em determinado dia, a mãe de Alice precisou levá-la ao pediatra, o qual prescreveu um remédio que possui a seguinte dosagem. 5 gotas para 12 quilogramas. Ó, gotas. 5 gotas para cada 12 quilogramas. Já dá pra ver que é uma regra de 3, né, senhores? Do peso da criança. Sabendo que Alice tem 12 quilogramas. Tem quanto? Calma aí. Eu li errado, né? É 5 gramas para cada 2 quilogramas. E o peso dela é 12 quilogramas. Beleza. A dosagem correta do remédio que ela deverá tomar é de quantas gramas? Tá aqui, ó. E aí, ó. Mesmo que você não soubesse, né, que a seta indica o maior, que esse cara é maior do que esse, então. Por isso que a seta tá pra baixo. Então, se ela é mais pesada, obviamente vai precisar de mais gotas. Mesmo que você não soubesse a ideia das setas, que já tem muitas correções aqui no canal falando de regra de 3, simples e composta. Olha só, pensa aqui comigo. A criança tem 2 quilos. Pra chegar aqui no 12, concorda que ela aumentou 6 vezes o quilo dela? Ela aumentou 6 vezes. Opa, beleza. Se ela aumentou 6 vezes, concorda que eu tenho que aumentar 6 vezes a dosagem do remédio? E 6 vezes esse cara vai ser 30 gotas. Concorda comigo? Então, questão de raciocínio lógico, eu conseguiria resolver essa questão tranquilamente. Mas eu vou te provar que realmente dá 30, tá? Como a seta está uma para cada lado, eu vou multiplicar cruzado. 2 vezes x é 2x. E 5 vezes esse dá 60. Tá multiplicando, vai pro outro lado dividindo. E 60 dividido pra 2. Confirmei que realmente dá 30. Então, como eu falei, é uma questão bem brinde mesmo. Teste se o cara não conseguisse nem lembrar se o que é uma regra de 3. Pelo raciocínio lógico, ele conseguiria resolver essa questão aí, tá? Então, a alternativa que tem o número 30 gotas é a alternativa C de show. Beleza, senhores? Brinde da prova, bora pra nossa próxima, que vai ter mais questão aí de regra de 3 nessa prova, tá? Bora lá. Bora lá. Põe aí, produção. Mas antes da gente dar continuidade, é importante falar pra você. Principalmente você que fez essa prova com 10 questões de matemática. Teve dificuldade? Me chama no Instagram, no WhatsApp. A produção vai pôr aqui meu telefone, minha rede social. Me chama lá, cara. Chega de sofrer por causa de matemática. Ou até mesmo por causa dos conteúdos específicos. Nós aqui, embora o canal seja Matemática Caveira, eu também tenho um curso presencial e online chamado Caveira Concursos, onde o curso é muito barato, parcelado em até 6 vezes no cartão, mas é muito barato mesmo, vai ser 6 vezes de R$33,16. Olha só o preço. É um investimento na sua carreira, pra que você consiga arrebentar nos próximos concursos, ficar dentro das vagas. Não adianta só passar, né? Você tem que passar dentro das vagas. Se você passar na posição 100, 200, 300, você vai fazer todas as fases, gastar um grande dinheiro e às vezes nem ser convocado para tomar posse. E aí não adianta, né? Só gastos. Tem muita gente vindo de fora do estado e gastando dinheiro. Meio que à toa, né? Porque fica fazendo as fases e não toma posse. Fica frustrado e às vezes acaba desistindo de ser um policial. Então, eu acho que vale a pena você investir na sua carreira. Falei que eu ia torcer bastante. Qualquer dúvida, me chamo no Instagram ou no WhatsApp que eu posso te orientar, falar como é que funciona o nosso curso, como é que são as aulas de matemática, de português, de legislação, enfim, tudo que tem no nosso curso, para que você consiga arrebentar já nas próximas provas e, se Deus quiser, tomar posse no seu concurso. Beleza? Porque esse é o ano de você realizar o sonho de ser um policial. Vamos dar continuidade? Questão 14. Põe aí, produção. Marcelo recebeu em seu armazém 1.435 laranjas e irá organizá-las em três caixas. Para essa organização, ele irá dividir a quantidade de laranja em três caixas com quantidades inversamente proporcional, a 2, 3 e 7, respectivamente. Calma aí, ó. É um outro tema também que, geralmente, a Indepac acaba cobrando. Algumas vezes a IBAN acaba cobrando, mas é bem raro das bancas cobrarem, tá? A SHDias gosta, a RBO também gosta. Então, muito cuidado aí para quem vai fazer as próximas provas. Nós temos, como ele falou aí em inversamente proporcional, senhores, as outras questões que eu trouxe aí, geralmente, eram diretamente proporcional, tá? Essa aqui, ela é inversa. O que vai mudar? Que aí, como ela é inversa, eu vou colocar como fração. Tudo bem, senhores? Como fração. E aí, ele falou 1.435 é o total, não é isso? Deixa eu só confirmar. 1.435 é o total. Quando ele falar que é inversamente proporcional, é dessa maneira que você monta. Se ele falasse que era diretamente proporcional, não teria fração, tá? Eu faria isso aqui, ó. 2 mais 3, mais 7, ó. 10 mais 2 dá 12. Esse 12 eu colocaria aqui embaixo. Faria a divisão de 1.435 para 12 e chegaria no meu valor da proporcionalidade. Seria só isso, tá? Se fosse diretamente proporcional, se você acompanhar outras aulas no canal, você vai ver que eu resolvo dessa maneira. Aqui, como ele falou que é inverso, o que vai mudar? Que eu preciso fazer como fração. Eu coloquei a letra K, porque é uma constante. Tudo bem? E aí, eu tenho que tirar MMC. Só que aí, o MMC de 2, 3 e 7, como eles são números primos entre si, é só fazer a multiplicação. 2 vezes 3 dá 6. E 6 vezes esse dá 42. Ou seja, o mínimo múltiplo comum é 42. O que eu faço com 42? Eu acho que essa é a parte mais difícil, tá? Eu divido para o de baixo e multiplico para o de cima. Só isso, tá? Então, 42 dividido para esse dá 21. 21 vezes o K dá 21K. Brasil. 42 dividido para esse vai ser 14. Deixa eu ver. É isso mesmo. 42 dividido para 3 vai ser 1. Vai ser 3. Vai sobrar 1. Abaixo 2 e aqui 4. Isso mesmo. Vai ser 14. 14 vezes o K vai ser 14K. Brasil. Sinal de mais. 42 dividido para 7 dá 6. 6 vezes o K é 6K. Igual àquele 1.435 lá. Brasil. Opa. Eu falo um número e coloco outro. É um sonso. Beleza. Aí, agora sim, ó. A partir do momento que eu fiz isso, já ficou como se fosse uma grandeza diretamente proporcional. O que eu vou fazer? Eu vou somar tudo isso, tá? Ó, 21 mais esse vai dar 25, 35, 41. Então, vai ficar 41K igual àquele número lá. 1.435. Ó, tá multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 1.435 dividido para 41. Então, o valor do meu K aí vai ser 35. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Porque fazer tudo isso aí e depois jogar fora a questão é bobeira, né? Então, realmente é 35. O que eu faço agora com essa constante? Vai ser sempre esses passos, tá? Se fosse diretamente proporcional, era só somar e passar para o outro lado dividindo. Brasil. Como for inversamente, você coloca como fração, tira o MMC, divide e multiplica, divide e multiplica, divide e multiplica. Beleza, cheguei nessa linha. Soma tudo, põe aqui embaixo, ó. Deu tudo isso aqui, deu 41. Tá multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Fiz a divisão, cheguei na constante. O que eu faço com a constante? Eu vou pegar ela e volto nessa linha aqui, ó. Agora eu já sei o valor de K. Então, eu vou fazer 21 vezes o K. O K vale 35. Logo, eu vou fazer 21 vezes o 35. Bora fazer aqui, ó. 21 vezes o 35. Uma vez o 35 é 35, sinal de mais. Duas vezes o 35 dá 70. Somando, vai ser isso aqui, ó. 735. Então, ó. O primeiro aqui, ó. 735. Por que eu vou fazer na ordem? Porque ele usou a palavra respectivamente, tá? Então, eu tenho que fazer na ordem que ele me pediu aí, tá? Não pode ser bagunçado. Agora, multiplicando esse cara aqui, ó. É 14 vezes o K. O K vale 35. Então, vai ser 14 vezes o 35. 4 vezes 5 dá 20, sobe o 2. 4 vezes esse dá 12, mas aquele dá 14. Sinal de mais. Uma vez o 35 é 35. Somando, aqui vai ser 9, 4. Ou seja, o segundo termo, 490. Aqui, eu já conseguiria matar essa questão tranquilamente, mas eu vou fazer o último pra gente matar a pau aí, tá? É 6 vezes o K, né? Então, vai ser 6 vezes o 35. Fazendo, ó. 5 vezes 6 dá 30, sobe o 3. 18 mais o 3, 21. Então, o último, 210. Vamos ver agora quais as alternativas que tem. 735, 490 e 210. Põe aí, produção. Então, a alternativa que tem aí, 735, na ordem certa, né? Alternativa B, ó. 735 na primeira, 490 na segunda e 210 na terceira caixa. Então, a alternativa B é correta. Conseguiu compreender? É um conteúdo um pouco difícil? Claro, se você nunca viu aí como que faz uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional, não é nenhuma grandeza, né? É uma divisão. Porque a gente aprendeu na escola que a gente divide tudo em partes iguais. Nem sempre, tá, senhores? Existe também a divisão proporcional. Como é que funciona isso? Ó, imagina que nós dois montamos uma empresa. Eu investi 10 mil reais e você só investiu 5 mil reais. Concorda que é... É... Não é correto a gente fazer a divisão dos nossos lucros meio a meio? Porque eu investi mais do que você. Então, o mais correto é fazer o quê? A gente vai pegar o nosso lucro, ó. O nosso lucro foi de mil reais. Tem que dividir de maneira proporcional ao que cada um investiu. Se eu investir mais do que você, eu tenho que ganhar mais do que você. Concorda comigo? Essa é a ideia de uma divisão proporcional. E quando ela fala que ela é inversamente proporcional, o raciocínio é o mesmo, porém invertido. Por que é invertido? Porque você percebe que o número menor foi o que ganhou mais. E o número maior foi o que ganhou menos. Essa é a ideia do inversamente proporcional a cada número. Tudo bem? Então, as bancas adoram trazer esse tipo de questão. Eita, difícil. Geralmente envolvendo idade, herança. Ele vai falar que três irmãos, um de dois, um de três e um de sete anos, receberam uma herança e eles vão dividir inversamente proporcional à idade ou diretamente proporcional à idade. Vai ser sempre assim esse tipo de questão, tá bom? Mas, espero que você tenha entendido. Bora pra nossa próxima questão. Bora lá. Bora lá. Põe a questão 15 aí, produção. Só voltando aqui no que eu falei anteriormente sobre o nosso curso. Tem algumas coisas que são bem diferenciais no nosso curso, tá? Por exemplo, nesse momento tá aberto um monte de editais aí, não tá? Você não vai comprar o meu curso só pra Vinhedo, só pra Jundiaí, só pra São Vicente. Não. O meu curso vai ter todos esses cursos na plataforma, tá? Então você consegue estudar pra todos esses concursos ao mesmo tempo. Vai estar tudo lá na plataforma. E outra vantagem maior ainda também no nosso curso. Ele não fica aberto só até o dia da prova. Eu acho uma puta sacanagem isso. Vai ficar aberto pra você aí por seis meses. Você vai ter seis meses de acesso ao curso. E todo concurso que vai abrindo eu vou colocando na plataforma. Nesse momento lá tem Sorocaba, Jundiaí, São Sebastião. Qual mais? É tanto concurso, meu Deus. Enfim. Todos os que estão abertos, eu vou colocando lá os conteúdos. As leis específicas de cada município eu vou colocando lá também. E aí a gente vai agregando pra que você consiga estudar de uma forma eficiente, né? Com o que realmente vai ser cobrado na prova. E claro, arrebentar na prova. E claro, seis meses aí, né? Seis meses se você estudar com total seriedade, eu tenho certeza que você vai tomar posse em algum concurso. Beleza, senhores? Sem mais delongas, bora à questão 15. Põe aí, produção. Uma empresa possui um canal de ligações em que realiza pesquisas de satisfação com os consumidores. Atualmente, cada uma das três telefonistas realiza em média 125 ligações diárias. Se a quantidade de telefonistas for aumentada para 5, o número de ligações em média que serão feitas diariamente por cada uma delas será D. Olha só, mais uma regra de três, né? Eu já fiz essa correção dessa questão aqui anteriormente. Ela já caiu em outro concurso, tá? Há muito tempo atrás, mas ela já caiu essa questão. Eu lembro dela, inclusive, ela está na minha plataforma de matemática, porque eu tenho certeza. Eu não estou doido? Então, quantas são as telefonistas? São três telefonistas. Beleza. E aí elas fazem em média 125 ligações, né? Ligações. 125 ligações. Beleza. Aí se eu aumentar para cinco telefonistas, olha, a média continua sendo ali a 125. Só que agora eu tenho mais telefonistas. Então, eu vou fazer aí, ó, uma quantidade menor, né? Porque, poxa, só três telefonistas atendiam essas 125 diárias. Agora eu tenho mais mulheres, vou colocar que sejam mulheres, tá? Mais mulheres trabalhando. Então, vai cair um pouco a quantidade de ligações para cada uma delas, tudo bem? Então, ó, a seta indica o maior. Só que como vai cair um pouco, a seta vai para cima. Por quê? Porque a seta diz que sempre vai para o maior. Ó, esse cara, ele vai ser menor do que as 125 ligações. Tudo bem, senhores? E aí você vai perceber que é uma raiz de três inversamente proporcional. Quando for inverso, multiplique em linha. Cinco vezes o X vai ser 5X. E três vezes aquele número. Vamos ver quanto que dá? Três vezes 125. Olha só. Três vezes cinco dá quinze, sobe um. Três vezes esse dá seis, mais aquele dá sete. E três vezes um dá três. Então, vai ser três, sete e cinco. Tá multiplicando? Vai para o outro lado dividindo. Vai ficar três, sete e cinco dividido para cinco. Bora fazer essa divisão aí, ó. Juntando aqui vai ser sete vezes. Sete vezes o cinco vai ser 35. E aqui vai sobrar dois. Aí, baixa esse cinco. Vai ser cinco vezes. Cinco vezes o cinco dá 25, que aqui vai zerar. Então, o valor desse X aí é 75. Ou seja, vai ficar 75 ligações para cada uma delas aí. Tudo bem, senhores? Era só isso. Olha uma outra maneira que você poderia fazer também. Você poderia pegar esse cara, multiplicar por... Quer dizer, três vezes isso, que eu acho que foi isso que eu fiz aqui, né? Então, eu saberia que eu tenho 375 ligações por dia. Pega esse número e divide para cinco. Você conseguiria chegar no mesmo valor que eu cheguei ali, tá bom? Foi o que eu fiz, né? Isso aqui eu dividi para isso. Então, você poderia resolver por um reg de três, que foi o que eu mostrei aqui, o conceito. Mas você poderia descobrir quantas ligações tem todos os dias. Todos os dias tem 375 ligações. Aí eu pegaria e dividia para cinco pessoas que estão trabalhando aí nesse serviço. Beleza? E a alternativa que tem o 75 é a nossa alternativa D, de Jennifer. Beleza, senhores? Bora para mais uma questão. Prova bem tranquila, tá? Bora lá. Põe aí, produção. Questão 16. Fala o seguinte, ó. A seguir, temos a quantidade de candidatos inscritos e aprovados nos cursos de odontologia e turismo de uma faculdade. A taxa de aprovação em cada um desses cursos é... Esses cursos, tá? Então, nós temos lá, odontologia. Pode pôr o gráfico aí, produção. 400. No caso, vai ser 100% aí, né? Do público. E nós temos 60 aprovados. E aí eu vou achar X. E no de... Esse aqui é de odonto, tá? Odonto. Brasil. E no de turismo? Turismo? Mas é o seguinte, ó. Nós temos 300 inscritos. É 100% aí. Beleza. E nós temos 75 aprovados. Vamos ver quantas porcentagens dali. Brasil. Fazendo cruzado, 400 vezes o X vai ser 400X. 600 vezes aquilo é os 60... 600 não, 60. Mais os dois zeros dos 100. Aqui tá multiplicando, vai pro outro lado dividindo. Então vai ficar 6.000 dividido pra 400, que eu vou cortar dois zeros com dois zeros. 60 dividido pra 4. Eu sei que dá 15. Ou seja, 15% é o diodonto. E do lado de lá? Mesma pegada, né? 300 vezes o X vai ser 300X. 75 vezes aquele número, 75 acrescido dos dois zeros. Tá multiplicando, vai pro outro lado dividindo. Então vai ficar esse número dividido pra 300, que eu vou cortar dois zeros com dois zeros. E 75 dividido pra 3, eu sei que dá 25. Então vai ser 25%. Vamos dar uma olhada nas alternativas. Alternativa A. 15 pra odonto e 25 pra turismo. 15 é odonto. 25 é turismo. Então eu já matei que é a alternativa A. Mas vamos conferir as outras. Letra B, 14 pra odonto. Não. Letra C, 15 pra odonto. Beleza. Só que colocou 22 pra turismo. E o correto é 25. E a D, 25 já tá errado pra odonto. Beleza? Questão bem bobinha aí de uma porcentagem. É aquilo que eu sempre falo, tanto no meu curso presencial, quanto aqui no canal no YouTube. Senhores, regra de 3 e porcentagem, você precisa aprender. Porque em todas as provas. Não, não. Em todas as provas vai ter questões de regra de 3. Eu já corrigi duas. E porcentagens, geralmente vão ser duas, três em cada prova, falando sobre porcentagem. Então, esses dois temas você tem que dominar. Porque se você dominar, você já consegue aí pelo menos 50% de uma prova de matemática, tá? Claro, se você dominar depois uma equação do primeiro grau, percebe que tudo eu tô resolvendo por equação. E geometria. Se você dominar esses quatro temas, não tem como você não arrebentar nas questões de matemática. Beleza? Bora pra nossa próxima questão. Bora lá. Questão 17. Põe aí, produção. Ângela recebeu uma proposta de seu gerente, em que se ela aplicasse 300 reais a juros simples, opa, se é juros simples, então eu vou fazer isso aqui, ó. J igual a CIT. J igual a CIT. E aí eu vou colocar aqui também. J igual a CIT. Quem já é mais antigo aí sabe que eu sempre faço dessas duas maneiras. Por quê? Aqui eu vou pôr as informações que ele me dá, e lá eu uso na fórmula, tá bom? Então ela fala assim, ó. Ela vai aplicar 300 reais. Então esse é o capital. Beleza? Há uma taxa de 2,5% ao mês. 2,5% ao mês. Beleza? Receberia 450 reais. O tempo dessa aplicação é? Então, a incógnita aqui em tempo, né, ó. Beleza? Essa é a minha incógnita. Só que ele tem uma grande sacada. Ele falou que ela vai receber lá no final 450 reais. Você não vai colocar os 450 reais lá nos juros. Por quê, senhores? Porque não é 450 de juros. Ela fala que depois de um determinado tempo, eu não sei se é um mês, dois meses, um ano, dois anos, eu não sei. Mas eu sei que lá na frente ela vai receber 450. Então, cuidado. Você já investiu 300. Então quando lá na frente você receber 450, você só tá recebendo 150 reais de juros. E essa que é a grande sacada. A questão de juros simples não é difícil, mas você tem que meio que sair da casinha aí, tá? Porque você já aplicou 300. Então você não tá recebendo 300 mais 450. Não. Você tá recebendo só 450. Então você tá pegando o seu dinheiro de volta, mais os 150 de juros que lhe rendeu nesse período que eu vou descobrir agora. Tudo bem? Essa é a grande sacada aí. Aí agora é só substituir, ó. O J, 150. O capital, 300. A taxa, 2,5% ao mês. Então, ó, 2,5% ao mês. Vezes o T. É a minha encolga. Então, ó, eu consigo cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Vai ficar 3 vezes o 2,5. 3 vezes o 2,5 vai ser 7,5 vezes o T. Tá multiplicando? Vem pra cá dividindo. Então vai ficar 150 dividido pra 7,5 igual ao T. Bora fazer essa divisão aqui, ó. 150 dividido pra 7,5. Como é que eu faço uma divisão com vírgula? São três passos, tá? O primeiro deles, por vírgula onde não tem. O segundo, igualar a quantidade de casa após a vírgula, ó. Eu tenho uma casa, então eu coloco uma casa. E o último passo, tirar as vírgulas. Então eu vou fazer a divisão de 1.500 pra 75. Vai ser muito mais fácil e não vai dar erro, tá? Junta esses dois. Vai ser duas vezes. 2 vezes 75 já dá 150. Olha só como ficou fácil. Baixa esse zero, zero vezes. Então qual é o tempo? O tempo será de 20 meses. Por que 20 meses? Porque a taxa estava ao mês. Então serão 20 meses aí. E a alternativa é que tem o 20 meses. A alternativa C, de salsicha. Beleza, senhores? Percebeu? Não é difícil? Segue fórmula. Claro, tem que ter atenção nessas ideias. E sempre olhar para a taxa. A taxa tem que concordar com o tempo sempre. Se ele me deu um mês, eu acho o tempo em meses. Se ele me dá em ano, eu tenho que procurar em ano. Enfim, essas conversões você vai fazendo. Tem muita aula aqui no canal, onde eu resolvo questões de juros simples, que acaba sendo muito cobrado pelas bancas aí, beleza? Bora para a nossa próxima questão. Bora lá. Senhores, se você chegou até aqui, é importante dar o like. Não esquece, compartilhe com seus amigos aí. Essa aula vai ajudar bastante todos eles que vão fazer várias provas, que você vai percebendo que cada questão é um conceito diferente e vai ser cobrado na sua prova. Independente da banca, eu te garanto, vai ser cobrado na sua prova, tá? Questão 18. Agora chegamos em geometria. Olha só. A figura a seguir representa um paralelogramo com área de 32 metros quadrados. Nessas condições, a base possui medida igual a A. Tem pegadinha nessa questão. Teve aluno que mandou essa questão e falou assim, professor, a banca colocou a alternativa A, mas eu acho que é a B, então cabe recurso? Eu vou te provar que não cabe recurso. Esse candidato, por exemplo, acabou caindo numa pegadinha. Vou mostrar para vocês. Então, qual que é a ideia para você achar a área desse paralelograma aí e tal? Vai ser assim, base vezes a altura, não tem segredo. Ele já me deu a área, ele falou que era de 32 metros quadrados. E a base? A base vale 2x. E a altura? A altura vale x. Quando eu fizer 2x vezes o x, mantém esse 2, x vezes x dá x ao quadrado. Brasil? Tá multiplicando? Mano, vem para cá dividindo, então vai ficar 32 dividido para esse 2 e vai ficar só o x quadrado lá. 32 dividido para 2 dá 16, igual ao x ao quadrado. Como é que eu tiro o quadrado do x? Eu ponho uma raiz desse lado e uma raiz do lado de lá, porque aí eu consigo cortar o 2 com a raiz. E a raiz quadrada de 16 vai ser 4, né, senhores? Aí entra na pegadinha que eu falei lá no início. Quem chegou no 4, tá certinho, só que não é a alternativa B. Por quê? Porque a questão pergunta assim, ó. Nessas condições, a base possui medida igual a. E a base? A base tá assim, né, ó. Tá 2x. Eu cheguei que o x vale 4. Mas aí é o dobro, né? 2 vezes o x, o x vale 4. E 2 vezes o 4 dá 8. Tudo bem? Então a alternativa correta realmente é a alternativa A, com os 8 metros ali. Beleza, senhores? Tranquilo? Tem que ter muita atenção aí para não cair nessas pegadinhas. As bancas, às vezes, são um pouquinho maldosas. Bora para a nossa próxima questão. Tá acabando. E bora lá, senhores. Questão 19. Vamos fazer leitura. Eu acredito que essa aqui também foi uma questão um pouco complexa. Mas vai dar para desenrolar. Bora lá, ó. Em uma escola de idioma, são oferecidos três cursos. Francês, espanhol e inglês. O gráfico indica a distribuição de 180 alunos. Então esse gráfico inteiro eu sei que tem 180 alunos. Brasil. Sabendo que apenas 18 alunos optaram por estudar francês. Então, ó. Deixa eu colocar ali já, ó. 18 estudam francês. Beleza. Continuando. E que 252 graus é o ângulo do setor representado pelos que escolheram o inglês. Então, ó. 252 graus é os que estudam inglês. E aí, continuando. O número de alunos que optaram por espanhol é... Então, o espanhol eu não tenho. Mas como é que eu vou resolver isso aqui, senhores? Olha só. Vamos fazer o desenho aqui do gráfico de setores. Talvez você saiba que todo círculo ou toda circunferência tem 360 graus. Então, beleza. E ele já me garantiu que nesse gráfico inteiro aqui, né? Vamos fazer um desenho mais ou menos parecido com o que está lá. Nesse gráfico inteiro tem 180 alunos. Ou seja, os 360 graus, que é tudo, tem a quantidade total de alunos, que são 180. E aí, grau eu vou pôr embaixo de grau. São 252 graus. Por que que eu vou fazer isso? Quando eu fizer isso, eu encontro a quantidade de alunos que estudam inglês. Beleza? Quando eu descobrir a quantidade de alunos que estudam inglês, eu somo com o francês. O que sobrar vai ser os espanhóis aí. Beleza? Fazendo cruzado, 360 vezes o x vai ser 360x. E 252 vezes o 180. Vamos fazer aqui, ó. 252 vezes o 180. Esquece o zero do 180 por enquanto, tá? Ó, 8 vezes 2 dá 16, sobe 1. 8 vezes esse dá 40, mais 1 dá 41, sobe o 4. 8 vezes esse dá 16, mais aquele dá 20. Sinal de mais. Uma vez o 252, vai ser 252. Somando, vai ser 6, 3, 5, 2 mais 2 dá 4. Lembra do zero que eu esqueci? Eu acrescento aqui no final. Então vai ser esse número gigante aí, ó. 45.360. Tá multiplicando? Vai pro outro lado dividindo. Então eu já vou fazer a divisão aqui, ó. 45.360 dividido pra 360. Corta esse zero com esse zero. Aí juntando, vai ser uma vez, 36. Vai sobrar, aqui não dá pra ir emprestado. 15 menos esse dá 9. 3 menos 3 dá 0. Baixa esse 3. Vai ser 2 vezes. 2 vezes o 36 dá 72. Aqui vai sobrar 1 e aqui 2. Baixa esse 6. E aqui vai ser, acho que 6 vezes. 6 vezes 6 dá 36, sobe o 3. 6 vezes esse dá 18, mais o 3 dá 21. Glória a Deus por isso. Aqui vai zerar. Então, a quantidade aí de alunos que... Vou até trocar o grau ali, né, ó. Agora o grau eu posso trocar pela quantidade de alunos que estudam inglês. São 126. E aí entra naquilo que eu falei. Na hora que eu juntar esses dois números... Vamos fazer essa conta aqui, ó. 126 mais 18. Ó, 6 mais 4 dá 14, sobe 1. 3, 4 e 1. Ou seja, os dois cursos têm 144 pessoas. E no total? No total era 180. Agora eu faço só mais uma conta de subtração, ó. 180, quando eu tirar os que estudam espanhol e francês, vai me sobrar... O espanhol e francês. O francês e o inglês, o que me sobrar serão os alunos que estudam espanhol, tá bom? Aqui pega emprestado, vira 7. 10 menos esse dá 6. 7 menos esse dá 3. E 1 menos 1 dá 0. Então, a quantidade que estuda espanhol são 36 alunos, que é a nossa alternativa D, de jeans. Beleza, senhores? Qual era a pegada aqui? Pra saber essa grande sacada aqui, ó. Tá? Dos graus, saber fazer essa transformação. Também é um conteúdo... É a primeira vez que eu corrijo uma questão falando de grau aí, nesse longa caminhada que eu tô aqui no canal. É a primeira vez, então. Fácil de errar? É fácil, porque como não é cobrado, a gente acaba não se dedicando, não estudando esse tipo de conteúdo aí, tá bom? Mas tá aqui, Banking the Pack, acabou de cobrar aí uma questão envolvendo grau e eu tenho que fazer essa transformação. Bora pra nossa última questão de hoje. Bora lá. Ah, e agora sim. Questão brinde. Mais uma de brinde da prova, tá? Então você vê que ela vem com uma difícil, uma fácil, uma difícil e a maioria é tudo fácil, né? Mas vamos lá. Questão 20. Sabendo que a aresta de um cubo mede 1,5 centímetro, o seu volume é... Eu, pra mim, eu corrigi uma recentemente bem parecida com isso aqui, tá? Recentemente mesmo. Não sei se foi em Itu, se foi em Santana de Panaíba, mas enfim. Parece muito uma questão que eu vou corrigir, não tem nem um mês. Olha só, um cubo. Pensa num dadinho. É a mesma coisa, é um cubo. E ele falou que a aresta, eu até falei nessa aula recentemente, que a aresta é cada risquinho desse que você tá enxergando aqui, tá? Cada risco desse é uma aresta. Brasil. E aí, volume. O volume desse negócio é essa fórmula que é a mais fácil de todas da geometria, ó. A vezes o B vezes o C. Então vai ser quem? Vai ser o A, que é 1,5, vezes o B, que é 1,5, porque se é um cubo, senhores, todos os lados são iguais, tá? E vezes o C. E aí, quando eu fizer toda essa multiplicação, pra gente ganhar tempo, porque a aula já tá extensa, vai dar 3,373. Beleza? Então a alternativa que tem esse valor aí é a alternativa B de Bravo. Tranquilidade, bem fácil mesmo, de você resolver. Eu acho que aqui é 3,75, tá? Mas se for 3,75 eu corrijo depois, que aqui pra mim tá mostrando 3,73, mas foi eu que digitei, eu acho que tem um erro de digitação aí. Mas eu acredito que seja 3,375. Vou corrigir e aí quando vier no canal já vem certinho pra vocês aí, tá bom, senhores? Mas, enfim, é a alternativa B. Te garanto que é a alternativa B batendo aí com o gabarito da banca, tá? Então, já adianto para os senhores, nenhuma questão de matemática cabe recurso. A banca trouxe as questões tranquilamente e nem foram questões difíceis. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Trouxe 10 questões que vai te ajudar muito nas próximas provas. Continue assistindo as nossas aulas aqui. Nossa playlist aí pra VUNESP, tem mais de 100 aulas. Pra Banca IBAN também, tem mais de 30 aulas aqui da Banca IBAN, corrigindo várias provas anteriores aí de vários anos. Assista todas elas, porque nós teremos muitas provas aí da Banca IBAN. E, claro, aquela mega revisão que eu vou trazer pra vocês da Banca Avança SP. Combinado, senhores? Estejam inscritos, ativem o sininho. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp ou no Instagram, estarei aqui pra auxiliar os senhores. Forte abraço. Até mais. Música 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 Tchau, tchau.